A nossa entrevista do dia com o professor Sandro Prado, aumento e mais aumento e mais aumento. Onde é que a gente vai parar, professor? Cristiano, é quase a gente tentar explicar o inexplicável, não em relação a reajustar. A gente sabe que de um ano para o outro os custos, eles aumentam e esses custos, eles são em parte repassados para os consumidores. Mas quando a gente vê o valor, o tamanho do reajuste, a gente realmente fica perplexo e chocado, principalmente nesse momento de crise econômica, onde a gente sabe que nós temos um número extremamente elevado de pessoas, dizem que tem muitas pessoas entrando numa situação de pobreza extrema, de miséria e o governo federal autorizou a ANEL, que é a agência reguladora. Então, a gente sabe aqui em Pernambuco, por exemplo, que quando a gente vai consumir energia elétrica, nós só temos um único fornecedor, que é a ANEL Energia. Então, a gente tem um monopólio na distribuição, na compra de energia elétrica residencial. Nós não temos opção, ou a gente compra da Neo Energia, ou a gente não tem energia elétrica. Então, esses preços, o valor que a gente paga, ele é monitorado pelo governo, ele é decidido, definido pelo governo federal, através dessas agências reguladoras. E esse reajuste, muito acima da inflação do período, ele pega as pessoas em cheio no bolso, porque não há condições hoje, numa sociedade moderna, da gente viver sem a energia elétrica. Porque tudo hoje, numa casa, ele acaba dependendo dessa tal energia elétrica. A geladeira, por exemplo, que hoje a gente fica muito limitado a uma residência que não possa ter uma geladeira para conservar seus alimentos, é um aparelho de televisão, é você carregar o celular, é se você tiver um chuveiro com água quente, é uma máquina de lavar. Ou seja, hoje nós temos muitos aparelhos que são conectados à energia elétrica e somente a Neo Energia que oferece. Então, você dá um reajuste que ficou, em média, em 18,98%, como você bem disse no começo, quase 20%. Num momento que a gente está com uma inflação extremamente elevada, acumulada nos 12 meses de 11,3%, mas quando o governo dá um reajuste como esse, assim como nós tivemos aí um impacto extremamente negativo na economia, quando o óleo combustível foi reajustado em 24,9% no mês passado, isso além de colocar mais lenha na fogueira da inflação, faz com que a família tenha o seu poder de compra reduzido, porque vão estar pagando mais caro nessa conta. Esse reajuste, ele vem na tarifa, ou seja, como é que é medido uma conta de energia, a famosa conta de luz? Pela quantidade de quilowatts consumidos. Então, a cada quilowatts consumido, você tem um preço e nós estaremos pagando, a partir de agora, sexta-feira, já com reflexo nas contas no mês de maio, que está pertinho, nós já vamos pagar cada quilowatts quase 20% a mais. E qual é, digamos assim, uma das grandes, digamos assim, que o governo coloca, por que aumentou, para a gente entender? Qual é a explicação disso? Uma delas é a própria inflação. Ora, inflação, todo mundo está sentindo, não é justificativa para um aumento enorme como esse, porque se fosse, o salário mínimo seria reajustado em 20% e ele não será. Então, enquanto você usa da inflação para aumentar o preço das coisas, mas não usa para aumentar o salário, isso não é justificativa. Agora, o governo diz que houve um aumento no custo de energia elétrica, e aí vem uma das explicações que o governo, de forma precipitada, já comprou para o ano de 2022, 2023 e 2024, energia das termoelétricas. As termoelétricas produzem energia à base de combustível fóssil, como a queima de madeira, como a queima de petróleo. É uma energia extremamente poluente, extremamente cara, que vai totalmente contrário às pautas de desenvolvimento sustentável, de preservação do meio ambiente. E os investimentos que estão sendo feitos em energia renovável, como é o caso da energia fotovoltaica, que a gente chama comumente de energia solar, a energia também vindo através dos ventos, a energia eólica, a energia produzida através da biomassa, o investimento ainda é muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Então, a gente ainda depende muito das nossas hidrelétricas, dependemos agora dessa compra da energia termoelétrica, e os investimentos para fontes renováveis de energia são muito pequenos, e os investimentos vão entrar muito gradativamente, e aí nós vamos ter, pelo que tudo indica, tanto no próximo ano, em 2023, como 2024, novamente reajustes acima da inflação, e realmente é uma coisa que pesa muito em todas as famílias, mas principalmente acerta em cheio a renda das pessoas mais pobres aqui do estado de Pernambuco. Bom, professor Sandro, a sensação que a gente tem é de que a gente não pode fazer nada, primeiro que a gente não pode fazer nada para mudar essa realidade, pelo menos por enquanto não, e a gente não vê nenhuma ação no sentido de frear isso, ou seja, quando a gente pensa que não vai piorar, piora, quando a gente pensa que a gasolina, por exemplo, não vai chegar daqui a pouco a R$ 8,00, daqui a pouco ela chega, quando a gente pensa que a energia não vai se reajustar tanto assim, ela vai lá e reajusta. A pergunta é, não existe um freio para isso? O que é que pode ser feito para frear tantos aumentos? Porque, professor, sinceramente, e o senhor com certeza deve acompanhar-se de perto também, o que a gente vê de pessoas reclamando, que toda vez que vai ao mercado, traz menos, gastando mais, e a sensação que a gente tem é que isso não tem um freio. O que fazer, professor, para tentar, se não diminuir, pelo menos parar de subir? Pois é, Cristiano, como a gente diz aqui em Pernambuco, os preços pipocaram, ou seja, explodiu mesmo, principalmente no exemplo que você citou, que é um outro problema muito sério para as famílias, principalmente as menos endinheiradas, que é alimento, tanto a carne, a proteína, como arroz, como soja, como feijão, ou seja, a base do prato do brasileiro teve um aumento extremamente elevado também, e olha que nós estamos falando apenas dos últimos 12 meses, mas nos últimos 12 meses, esses produtos também tiveram reajustes superiores a 20%. Então, quando você vê a inflação oficial, que é o IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, que é aquele, ah, foi 10,06 no ano e agora está em 11,3 acumulado, ele não reflete a inflação das famílias. As famílias tiveram uma inflação particular, ou seja, o aumento dos preços para essas famílias foi muito mais elevado. Como as famílias não têm o aumento na renda, principalmente no momento de muita gente desempregada, muita gente desalentada, né? Porque quando a gente fala em 19,9%, quase 20% da população economicamente ativa em Pernambuco desempregada, nós não contamos as pessoas que pararam de procurar emprego, porque não conseguem e estão desalentadas, e também as pessoas que estão subutilizadas, ou seja, você trabalha e faz oia, vou fazer um bico aqui, um bico ali, isso daí corresponde a quase 40% da população. E aí, Cristiano, quando a gente vê os números do antigo Bolsa Família, que hoje é Auxílio Brasil, em Pernambuco já tem mais pessoas ganhando Bolsa Família do que pessoas empregadas com carteira de trabalho assinada, ou seja, que tem todos os direitos trabalhistas. Como nós temos que consumir, não há como numa sociedade você não consumir, você precisa pagar a conta de água, precisa pagar a conta de luz, precisa de comer. E quando os aumentos vêm nessas bases, nesses serviços de necessidade básica, não tem como mais a gente falar, olha, vamos economizar, a dica é você fazer o quê? Desligar a geladeira um dia e deixar ligado o outro? É você parar de tomar banho para parar de consumir água? É para você diminuir a alimentação já tão precária na sua casa? Ou seja, todas essas estratégias básicas de economia doméstica, para economizar energia elétrica, para economizar combustível, para economizar na hora do cozimento de alimentos, porque o gás está caro, para economizar na própria alimentação, no reaproveitamento, isso as famílias, principalmente a dona de casa, já estão sabendo, porque essa dificuldade não começou hoje. Ela já começa há tempo que as famílias têm puxado o freio, porque a conta não bate, o que recebe não está sendo suficiente para o que gasta. O problema é que todo mês aumenta os gastos, todo mês aumenta o gás, todo mês aumenta a energia, ou é a passagem de ônibus que aumenta, ou é a comida que aumenta, todo mês tem aumentos, e esses aumentos são superiores à inflação. E o governo não está tomando providências. É papel do governo federal, através do Ministério da Economia, cuidar para que a inflação seja reduzida, porque ela é o que mais empobrece as pessoas. Não adianta a gente falar que está ganhando R$ 1.000, R$ 1.200, não adianta aumentar o Auxílio Brasil para R$ 400, lembrando que é um aumento provisório só durante esse ano, ano que vem ele possivelmente volta aos valores anteriores, porque ele foi um programa feito também com cunho político-eleitoral para o ano de 2022. Então, como é que a gente vai fazer para fechar as contas? Esse é um dilema. E aí, Bassan, o que acontece é, quem sabe aonde está apertando no bolso, quem sabe são as famílias, e essas famílias, a grande maioria das famílias pernambucanas, muitas das pessoas que estão ouvindo agora, estão realmente passando dificuldade, não sabem de onde mais tirar, e aí a gente vem com mais de 83%, ou seja, 4 em cada 5 famílias pernambucanas se autodeclaram endividadas, ou seja, usam e abusam quando tem de cartão de crédito, já pedem para o vizinho, para os amigos cartão de crédito, depois não tem, muitas vezes, dinheiro para pagar, entra no cheque especial, entra em empréstimo consignado, entra em empréstimos até com agiotas, infelizmente, e essas famílias, além do dinheiro não dar, ainda possuem dívidas, e parte significativa dessas famílias, não conseguem pagar dívidas, se tornam inadifrentes, isso acaba atrapalhando a economia em geral, porque são essas pessoas que consomem na pequena mercearia, são essas pessoas que compram nas lojas de bairro, que compram bolo salgado, que tomam uma cerveja, e é justamente nesse tipo de gasto que as pessoas estão sem dinheiro. Então, tem prejudicado a todo mundo, e a gente vê uma inércia, e a gente vê uma inépcia, a gente vê, assim, uma falta de saber o que fazer, e nenhuma declaração, nenhum esclarecimento é dado pelo Ministério da Economia, pela Presidência da República, o que vai ser feito? Enquanto eles desviam a nossa atenção para outras pautas, que não são de interesse da sociedade, as famílias estão sofrendo com esse reajuste absurdo dos preços, e como você disse, realmente, hoje, não há como a gente ter aí um alento, a não ser uma mudança aí no Ministério da Economia, e essa mudança, pelo que tudo indica, e pelo tudo que foi falado, apenas realmente mesmo, se agora, em outubro, a gente não ter mais, a partir de outubro, Bolsonaro, enquanto Presidente da República, nós vamos ter as eleições, porque Bolsonaro já disse que Guedes continuará no Ministério da Economia, e Guedes já disse que vai fazer mais do mesmo, e o mesmo que está sendo feito, ele está depredando, ele está tirando todo o dinheiro que as pessoas têm para comprar as coisas básicas, e, infelizmente, a gente vê, a olhos vistos, o empobrecimento da população, principalmente aqui, quando a gente observa a região metropolitana do Grande Recife. É deprimente. Professor, para finalizar, então, aquela promessa do Presidente Bolsonaro de reduzir a energia em 20%, com o fim da vigência da bandeira tarifária, da escassez hídrica, vai ficar no mesmo, essa é a primeira pergunta. E segunda, para a gente encerrar, ainda compensa investir em energia solar, em energia renovável? A gente tem visto muitos investimentos, pessoas investindo em placas de energia solar. Ainda é um mecanismo, é óbvio, quando a gente fala isso, não é qualquer um que pode botar, mas ainda é um mecanismo que seria uma saída, por exemplo, para as empresas, os microempresários, gastarem menos com energia? Cristiano, vamos tentar, assim para que a gente tente de uma forma descomplicada. Nós temos que verificar uma tal de bandeira amarela. Essa bandeira amarela era uma taxa que foi colocada nas contas de energia, dizendo que nós não estávamos produzindo energia suficiente, ela estava mais cara, e aí a gente tinha que cobrar essa taxa provisória nas contas de energia elétrica. Nós já pagávamos bandeira amarela agora, estávamos pagando bandeira vermelha, já tivemos uma outra bandeira emergencial, que eram formas do governo aumentar a conta de luz sem ser aumentando a tarifa. Essa taxa que a gente chama de bandeira amarela, que nós estávamos pagando R$14,20 a cada 100 kW consumido, só para a gente ter uma ideia, uma geladeira consome entre 40 a 60 kW por mês, por isso que as contas acabam, por exemplo, chegando caras, porque não tem como desligar uma geladeira, então essa taxa consome pelo governo federal que a conta de luz ia diminuir, porque ele ia tirar provisoriamente essa taxa. Lembrando que essa taxa costuma voltar no final do ano, e quando ela voltar, a Bassan tem outra surpresa, essa taxa foi reajustada em mais de 50%, ou seja, quando nós voltarmos novamente essa taxa, a bandeira amarela, devido à escassez hídrica, que é comum no final do ano, e vai depender muito das chuvas na região centro-oeste, na região sul, aonde estão as principais reservatórios de água, essa taxa, ela foi retirada. Agora, quando ela voltar, vai ser mais de 20 reais a cada 100 dólares, ou seja, ela teve um reajuste absurdo, um reajuste de mais de 50%. Por que a gente não vai sentir no bolso agora? Porque foi retirada essa taxa. Só que ao mesmo tempo que deu com uma mão, retirou a taxa, o governo aumenta a tarifa, e a tarifa é o que a gente paga em cada quilowatt consumido, ou seja, a taxa que pode voltar a qualquer momento, ela foi retirada e majorada em mais de 50%, e a tarifa foi aumentada, e esse aumento não tem como retroceder. Esse aumento a gente paga esse mês e vai pagar para sempre. Quando vier um outro aumento, já vai ser em cima desse aumento que teve aí de cerca de 20%. Então, foi uma falácia, foi uma balela, foi apenas um discurso de que a conta de energia ia diminuir. Na verdade, ela não vai diminuir, e ela, de certa forma, ela aumentou, porque a taxa cobrada, da bandeira amarela, ela já deveria, inclusive, quando a gente vai ver a reserva hídrica brasileira, por exemplo, Sobradinho, ali na Bahia, faz tempo que a usina já está com 100% da sua capacidade de produção, porque as chuvas foram abundantes no verão do sul e sudeste, que é aqui a nossa época de escassez. A gente tem uma diferença, chove aqui mais no inverno e lá chove mais no verão. Bom, e quanto a alternativas, a gente tem visto hoje o investimento na energia fotovoltaica, que é a energia solar, que é uma energia obtida através dos raios de sol. A gente sabe que nós temos grandes usinas de produção que são centralizadas, essas usinas são placas dispostas em grandes áreas e aí essa energia ela é vendida, mas também a gente tem os investimentos individuais, que são comerciantes, empresários pequenos, médios, algumas residências que têm um maior consumo investindo na energia fotovoltaica, na energia solar, que é baseada no quê? Na aquisição de placas solares, essas placas solares elas são dispostas e a gente já viu isso aí, por exemplo, em cima de galpões, em cima de casas, são essas placas, essas placas convertem a energia solar através de um aparelho chamado de inversor, esse inversor é um aparelho que também tem um alto custo financeiro, aonde as placas captam essa energia, vão para o inversor, esse inversor ele manda a energia para a Neo Energia para a CELP e a CELP com isso isenta a cobrança de energia a mais, não quer dizer que quando você investe em energia solar, você vai ter uma conta zerada, não, você paga o consumo mínimo, pois o consumo mínimo residencial é 30 kW e o consumo mínimo comercial ele é de 100 kW, então, não é que a conta da pessoa vá zerar, mas, principalmente para pessoas residências que tem um consumo acima de 300, 400 kW, já se torna interessante procurar uma empresa séria para fazer um projeto de energia solar porque ele pode ser financiado e pode ser financiado por exemplo em 60 meses em 5 anos então, o dinheiro que você vai pagar mensalmente nesse financiamento é justamente o valor que vai diminuir na conta de energia durante o mês então, durante os 60 meses você não tem uma redução nos gastos você só está pagando para pessoas diferentes ou seja, você vai estar pagando um pouquinho para a CELF, para a Neo Energia e pagando para o banco para o órgão financiador mas também depois desse período aí sim você vai ter uma redução nos seus gastos porque você vai ter pago já aí a sua fonte de energia solar você vai pagando aí através do banco já vai ter quitado e a partir disso você começa a economizar então, é uma decisão racional é uma decisão acertada quem pode investir em energia solar porém o refresco financeiro não vem de imediato porque esse investimento tem que ser feito e a gente está falando no investimento que ainda não tem condição de ser feito pelas famílias mais pobres pelas famílias que têm menor renda porque ele é caro e também ele só passa a valer para pessoas que têm um consumo um pouco maior como a maioria das famílias hoje está com consumo muito limitado então passa a não ser interessante mas é sim sem dúvida hoje uma alternativa para o consumidor a partir do aumento dessas energias e só lembrar uma última coisa lembrando que o governo quer mudar o marco regulatório da energia elétrica no Brasil não significa que as regras continuarão as mesmas ou seja mesmo que quem tem aí as usinas de produção própria de energia solar podem ter aí no futuro os preços majorados os preços aumentados Sandro Prado muito obrigado pela sua participação com a gente bastante esclarecedor aqui tirando as dúvidas dos nossos ouvintes e até o próximo encontro se Deus quiser viu obrigado Cristiano tenho um excelente dia para você para toda a sua equipe para todos os ouvintes valeu a sua equipe que foi a sua equipe o o